xbox 360 apresenta games with gold é galerinha um abraço para vocês anjiko 92vr na área passando aqui para avisar vocês sobre o primeiro game gratuito do games with gold do mês de julia e o primeiro game é esse aí ó perfect dark zero eu já estou efetando o download vou mostrar para vocês aqui ó pressionando o botão xbox vou usar aqui downloads ativos tá aqui ó tá baixando quer dizer nem começou a baixar ainda mas já tá aqui na minha lista de downloads é isso aí gente eu não vou falar muito do jogo agora porque eu não sei tá não não sei ainda do que se trata o jogo como eu falei vai ser a primeira impressão do jogo assim terminar o jogo faremos gameplay pra contar mais um pouquinho sobre o jogo é isso gente é o primeiro então esse foi o primeiro game gratuito do mês de julho assim que eu soube ao próximo eu faço um vídeo informando pra vocês muito obrigado por assistir o vídeo qualquer coisa comentem deixa seu like compartilha nas redes sociais valeu fui